Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês, diretamente da nossa Cicrede Vale do Pequiri, da Avenida Londrina. E hoje nós teremos uma entrevistada especial que veio de Londrina, que é Iamara Varela. E nós vamos falar sobre investimentos e muitos outros assuntos. Ela é especialista em investimentos? Então fique ligadinhos com a gente, principalmente se você é associado. Ah, se não for associado, é só vir para a nossa Cicrede e se associar, né? A nossa cooperativa e fazer grandes negócios, porque a Cicrede já faz grandes negócios. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já. Café com negócios no programa da Tamiris. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro A Bipopança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Vamos conversar então com a Yamara Varela Ela que é especialista de investimento Cicrede E vamos ter umas perguntinhas aqui para ela Nessas perguntas todas é que nós vamos falar, é claro, de investimento. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, Yamara, tudo bem. Vamos falar do Sistema Cicrede Vamos, Tamires. O Sistema Cicrede ele iniciou Tem 122 anos, né? O Banco Cicrede, ele se formou Dentro do Sistema Cicrede nós temos 105 cooperativas Uma delas é a que nós estamos, a Vale do Piquiri Ela é uma da terceira maior do sistema, com 35 anos de história Hoje nós temos 97 pontos de atendimento entre Paraná e São Paulo Nossa, olha só. E a Cicrede progredindo sempre O Sistema Cicrede progredindo sempre, tivemos um faturamento de 160 milhões ano passado Esperamos atingir 200 milhões esse ano Olha só que notícia boa, hein? Você que é associado está aí dando pulinho de alegria, né? Como é bom poder fazer parte de uma cooperativa consolidada e séria, né gente? Vamos falar um pouquinho sobre a atualidade do cenário econômico hoje. Vamos. Hoje o cenário econômico segue com uma certa incerteza, né? O Banco Central, ele vem anunciando que talvez não teremos mais cortes como estava previsto Há um mês atrás, na última reunião do Copom A expectativa era de que tivesse um corte Que aliás teve de 0,25 Mas que ao longo dos anos, até o final de 2024 A Selic se estabilizasse em 9% Hoje a nossa Selic está 10,50 Para a próxima reunião agora, semana que vem, né? Dia 19 de junho Não se tem ainda uma possibilidade de ter um corte E a expectativa é que se mantenha a Selic E uma mudança que nós não tínhamos anteriormente É que ela vai se estabilizar em torno de 10, 10,25 Que é algo que ainda é muito viável, muito interessante Para investidores que buscam investimentos em renda fixa com segurança Por que as pessoas se preocupam tanto com a Selic? Porque ela é a taxa balizadora de juros É nela que vai movimentar todo o nosso sistema financeiro, né? Tanto em relações, aplicações financeiras Crédito, inflação, acaba ali Ela acaba também sendo algo que acaba Inflacionando o mercado, né? Então ela é importante para De uma maneira geral para a nossa economia É isso aí, gente Para você que são os investidores, né? Produtos de investimentos Quais são? Como funciona? E é isso que nós queremos saber Porque sempre o pessoal, né? Que principalmente aqueles muito ligados a Cicred São sempre muito preocupados com isso Onde investir, como investir Aonde eu terei mais lucro Essa é uma pergunta que eu tenho e recebo muito, né? Qual é a melhor aplicação? Eu sou uma E isso depende muito Porque vai depender Do seu perfil de investidor Da sua necessidade Se você precisa do recurso a curto prazo A longo prazo Então hoje aqui na cooperativa Nós temos vários produtos Dentro da renda fixa Com e sem liquidez Nós também temos Produtos de renda variável Como os fundos de investimento A cooperativa vem Inovando dentro do mercado Até com a chegada do home broker Pra quem gosta de se autoatender Na renda variável Nós temos esse serviço também Né? Pros associados Dentro dos produtos de investimento Nós temos Letra financeira Que é a LCA Nós temos CDBs Nós temos A poupança Que inclusive Hoje nós estamos com a poupança premiada Né? Uma campanha da cooperativa Pra quem quer Poupar o recurso Um produto isento de tributação E ainda ter a possibilidade De ganhar prêmios É uma excelente oportunidade Né? Hoje nós temos Sorteios semanais De 5 mil reais Um sorteio em outubro Que é aniversário Da poupança De meio milhão E um outro último Sorteio em dezembro De um milhão de reais Pra fechar com chave de ouro Né? Complementando ainda A área de investimentos Nós temos Fundos de investimentos Pra atender o associado Nós temos Dentro do home broker Ações Fundos imobiliários Nós temos também ETFs e BDRs Então é bem completo Verdade Porque os investidores Eles estão assim Meio na dúvida Porque como você falou É um momento Bem de incerteza Então eles querem Eles procuram Onde eu devo investir Que não vai ter problema nenhum E que eu terei Uma rentabilidade maior Exatamente Né? Hoje A gente preza Por segurança E a renda fixa Proporciona Uma rentabilidade Próxima ainda De 1% Mas sem ter Tanto risco Né? O CDI Hoje a gente sabe Que a Selic Tá 10,50 O CDI Ele tá em torno De 0,88 Então aplicações Com 100% De CDI Você consegue Atingir 0,80 0,90 Sem ter riscos Hoje Pra você conseguir Uma aplicação Muito mais Vantajosa Você acaba Tendo que fazer Uma diversificação Da carteira Colocar em produtos Com um pouquinho Mais de risco E assim Alcançar uma rentabilidade Melhor Então Se crede Sempre oferecendo O melhor pra você E com segurança Com segurança Nós temos Segurança hoje Segurança Exatamente Hoje a cooperativa É muito sólida Né? Nós temos Muito funding Então o associado Pode ficar tranquilo Que em relação A solidez e segurança Ele tá muito bem Assistido aqui Dentro da cooperativa Vamos falar Da nossa poupança premiada Gente Eu amo Foi algo Que começou E que deu muito certo E que o prêmio É em dinheiro Pra você Então Ela vai falar Pra você A respeito Como que você Deve abrir A sua caderneta De poupança Se tem que ser Um associado Pra concorrer Aos prêmios Em dinheiro Se eu não me engano O mês de outubro É o mês da poupança É onde que você Ganha 500 mil reais Né? Ganha sim Se você fizer parte Tá? Porque eu faço parte Vamos explicar direitinho Como que as pessoas Devem fazer Pra fazer parte E também concorrer Aos prêmios Milionários Da Sicredi? Exatamente isso Tamires Nós estamos Com a poupança premiada Não precisa ser correntista Pra estar concorrendo A premiação Basta abrir Uma poupança Mas pra aqueles Que são correntistas E não tem Que eles também Abram a caderneta De poupança Pra ter acesso A essa promoção Né? Hoje a cada 100 reais Você ganha um bilhete Que ele gera automaticamente Se você fizer a poupança Premiada A cada mês Durante 12 meses Ele vai debitando Automaticamente Da conta Você tem direito A dois números Da sorte Nesses números São sorteios Semanais De 5 mil reais Como você bem falou Em outubro Um sorteio De 500 mil E dezembro Um sorteio De 1 milhão De reais Então Eu desejo muito Que a cidade Aqui de Humuarama Seja premiada Com essa poupança Premiada Que sai aqui Pra nós Isso é gostoso Gente Quando o prêmio É em dinheiro Principalmente Neste momento Eu falo assim Que sempre Quando o prêmio É em dinheiro É legal Porque você pega Aquele dinheiro Você já sabe O que fazer Exatamente A gente tem Os nossos planos A gente tem Os nossos sonhos Inclusive Até pra vir Investir aqui No Cicred Diversificar E fazer o dinheiro Trabalhar Verdade Agora Vamos imaginar Que a pessoa Que está ali Nos acompanhando Que são milhares De pessoas Que estão nos assistindo Agora Ela gostaria De vir Para a Cicred Ser um associado E como que ela faz Para ser um associado É simples É só Documento De identificação Um comprovante De residência E já consegue Abrir a conta É bem simples Não tem nenhum tipo De burocracia É bem tranquilo No mesmo dia Já é aberto a conta Para fazer Para abrir A minha conta Para fazer parte Principalmente Da poupança E fazer parte Do grupo de associados Qual o investimento Financeiro Que eu preciso fazer Para participar Da poupança Premiada Especificamente A poupança Hoje ela é um produto Isento de tributação Para quem quer liquidez Quer poupar um dinheirinho Ter uma rentabilidade Dinheiro seguro Não paga tributação Então é um excelente Investimento A curto prazo Para quem quer Deixar um dinheirinho De uma reserva De emergência Verdade E para abrir A sua conta Aqui na Cicred Também é pequenininho Investimento E venham fazer parte Do nosso grupo Cicred É muito bom Fazer parte Da família Cicred É muito bom Tenho muito orgulho Em pertencer Ela que veio de Londrina Agora ela faz parte Do nosso grupo Cicred E vocês com certeza Verão se rostinho Muitas vezes No programa da Tamires Porque o programa da Tamires É um programa informativo E a Cicred Fez 20 anos Com a Tamires Então é um bocado De tempo Foi um relacionamento Que deu certo Não teve divórcio Viu gente Não teve divórcio Nem separação Nesse tempo Estamos aí consolidados Então juntinhos Um abraço aí Para o nosso presidente Jaime Embaço Que é um grande empreendedor E uma pessoa muito querida Você já conheceu ele? Já Já tive prazer De conhecer o seu Jaime Super querido e simpático Super querido e simpático Exatamente assim Eu sempre vejo ele assim É uma pessoa muito querida E vocês já viram ele Várias vezes No programa da Tamires Eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar aquele recado Para as pessoas Que estão acompanhando O Café com a Tamires E falando de negócios Então Deixa aquele recado Para eles Ah E o recado Que eu gostaria de dizer É que venham conhecer O Cicred Quem ainda não faz parte Venha conhecer a nossa agência Nós temos hoje Quatro pontos de atendimento Aqui em Moarama Para quem já faz parte Quiser sentar Diversificar os investimentos Reverer rentabilidade Eu estou à disposição Para a gente conseguir Rentabilizar de uma maneira Melhor o recurso do associado Eu sempre brinco Tamires Eu falo que o meu trabalho É fazer o seu dinheiro Render mais E eu quero que continue assim Isso é bom Olha a responsabilidade dela Então O compromisso dela Com você É fazer o teu dinheiro Aqui crescer Render E a Mara Varela Especialista em investimentos Da nossa cooperativa Cicred Então Ela está aqui na Avenida Londrina E fazendo já maior sucesso E já Pela primeira vez Na TV Dando o seu recado Muito obrigada Que Deus abençoe Amém Eu que agradeço Agradeço a oportunidade Desse bate-papo Super agradável Agora nós vamos continuar Aqui falando de negócios E comendo o saboroso Bolo de chocolate Que a Charlene Spieser O trouxe aqui pra gente Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já com vocês Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Prêmia da Cicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar Olá Eu sou o Thiago Coelho Gimenez Gerente do agro Do Cicred Do Cicred Custeio agrícola Custeio agrícola Custeio pecuário O Motherfrota Pra aquisição De máquinas As linhas do Pronar Pra atender O pequeno produtor A expectativa Como todo ano Já há muito tempo Vai estar disponível Com recurso O Cicred Tá aqui pra atender Vocês em todas Essas linhas E orientar Em tudo que precisa E ainda temos Todos O aparato De seguro Necessário Pra que você Possa trabalhar Com tranquilidade Assim como Pra atender Os requisitos Pra que você Possa acessar As linhas De maneira Confortável E sem preocupar Com o que pode Acontecer no futuro Então nós temos Essa linha de seguro E toda a linha Pra atender As suas necessidades Do agro Transcrição e Legendas